salve rapaziada do canal tudo bem com vocês? eu me chamo Manuel Silva e seja bem vindo ao meu canal beleza? e hoje quero mandar um forte abraço para Silvana Moraes de Santo Vinha Maranhão para meu amigo aí Henrique Carlos de Porto Alegre Maranhão e também para um grande fã do canal aí Mirim Arthur Renan beleza? forte abraço para vocês aí e manda aí dá um abraço aqui para o Nicolas meu amor de novo? tá na hora um abraço para o maridão Alô Naldão um abraço para mim um abraço para a Samara não força a barra hein roda a vinheta aí galera caminhada? caminhada? eu estou andando galera para isso aqui ela mete ó ó eu estou andando de boa aqui e a gente está correndo mentira é para fazer o chave pessoal hoje é um vlog para vocês aqui beleza? de que Samara? nem me esqueci né? é a caminhada acordou só um dia para fazer gente só hoje ele acordou eu tenho preguiça no mundo de acordar ele eu tenho água fria gelada nas costas dele eu tenho água fria gelada nas costas dele eu tenho água fria na cara que isso é dessas eu tenho um litro de água na cara dele não peraí uma pergunta que não quer calar aqui peraí é... a senhora está... não peraí peraí uma pergunta que não quer calar aqui eu estou andando beleza está aí eu estou fazendo o que diabos está fazendo mesmo aí? estou correndo correndo de... correndo de que mesmo? a Samara estou andando de boa o pessoal aqui a Samara está andando de boa e essa... não peraí eu vou até fumar distante aqui logo andando aqui peraí estou correndo correndo de que diabos mesmo? correndo de tu correndo de tu correndo de tu sobra tu é doido meu olha pessoal o movimento aí ó tamanho ideal da manhã beleza? e já vai enxerida já vai enxerida correndo e correndo da manhã ó estou filmando aqui ó correndo aqui e tal andando aqui beleza aí ó também e ela quer se enxerir aqui olha esse aqui é enxerida querendo correr aqui ó e aí beleza? estou correndo mesmo não posso não fala difícil fala aí fala aí tá bom correndo? tá bom correr? olha aí é muito bom a gente correr gente deu um passo e tomou uma água faz aí galera aí ó todo mundo aí a sua caminhada da madrugada da madrugada em cima né beleza? e aí galera o movimento está começando na rua ainda e agora que nós estamos indo ainda por causa de quem? por causa dela aí ó por causa dela aí ó não quer correr que preguiça é eu vou correr nada só corre se eu pegar um pedaço de pau ali e aí ele corre eu quase nem levanto da cama eu vou correr vou correr que preguiça da porra cara se eu soubesse eu tinha pegado um pedaço de pau lá lá atrás aí eu queria ver se não morria eu vou correr o pé eu vou correr eu vou correr eu vou correr no pé preguiça passa aí no sinal vermelho aí para ver se tu vai se ouvir alguém na vida eu tô bom eu tô bom eu tô bom eu tô bom vamos treinar logo ali na frente ali beleza? e... chegou outro lá ixi oi? com a máscara que máscara? você não aqui aqui é todo mundo não tá o que? coronavírus coronavírus tá tão ruim que meu coronavírus te quis tá ligado tá ligado tá ligado ligado chegamos aí galera aqui no esporte aqui no esporte público aqui aventura tá ligado aqui ó oi 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 tá com dó? tá com dó? bichinha pra quebrar tá amanhecendo galera o céu tá tá nascendo o sol beleza? vai dar vai aqui nós dois? não deixa aí deixa aí tá ruim tá ruim rapaz nós estamos na academia da saúde não tem dinheiro não tem dinheiro não tem dinheiro não tem dinheiro nós jamais ia pra cá ó mas deixa estar um dia é um dia atrás do outro não? tá vendo já vai um dia que a gente chega lá não sei aonde mas chega tem uma musculosa só porque veio só um dia um dia e eu já tava de toque e ainda não vi nada eu cheguei agora aqui eu cheguei agora não ele veio hoje na marra mas veio já tá musculoso ele tá se mandando pra cá ele é igual pro pai não bate não bate desafio o Deco vai fazer 30 aí abdominal e se eu fizer 30 tá perfeitinho também beleza? confirma aí vai no agachamento eu vou mas isso aí é bom beleza tá bom e aí e aí acho que fazendo engraçado tem um cara de cabeça não vai 23 24 Eu não consegui, eu não consegui, eu não consegui, mas ela não deixou com uma palhaçada dela. Amanhã ele não vai aguentar nem andar, mãe. Quem? O Deco. Minha amiga, amanhã ele está furado. Nada. Tu, pega eu vou fazer o meu. Vai lá, mãe. É o que? Para dizer que tu sugou? Calma aí. Suei. Ela está gravando já? Ela está gravando? Estou suado já. Ele quer suar, mas não soa. Suei. Estou aqui desde as 5 da manhã. Mentira. Eu estava nessas máquinas aqui. Estou fazendo nada. Depois fui naquela de caminhada ali, de correr e tal. Fui trabalhar os braços ali. Botei uma bombada. E eu suei, cara. Então eu suei. É assim que tem que ser. Viu? Aqui na academia do povo aqui. Acordou só para vir, né? É para vir. Para mostrar. A água na cara. Mas suado, suei. Bastante. Obrigado eu jogar água. Obrigado eu jogar água na cara dele. Senão o cara não soa. Aqui não faz nada. Não faz nada. Não faz nada. É isso, rapaziada. Acabemos aí os serviços da manhã aí na academia. Estamos mais bombados agora. Estamos passando aqui em feixe quartel aqui, galera. Vamos mandar prender essa mulher. Precisando. Eu vou prender tudo. Eu vou mandar prender ele. Cheguei a casa e vamos comer um pãozinho para... Pão? Não é pão não. Ai, Jesus. Tem que comer porrada. Chegar? Porrada. Comer pão. Comer pão. Comer pão. Comer pão. Comer pão. Mas eu vou botar um pão na minha boca. Só dois. Não. Ela falou sim. Colocar um pão não. Mas dois ela coloca. Eita. Estamos o quê? Dois atorais. Diga senhora. O movimento da rua está muito grande. Nós estamos na Avenida Pará. Na Pissarreira. Pissarreira? Não. 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 Toma isso para casa. Né, galera? Pernadinha. Melha cansada. Meu filho. Eu já fiz minha super noca. Qual? Basta aí. Malhado. Trabalhada na... Na beleza. Na beleza. Tá dizendo, Célão. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo para o canal. Beleza? Não se esqueça, hein. Deixar o like. Comentar. Quem quer mais? Compartilhar. Compartilhar. Se inscrever. É isso aí, galera, hein. Se inscrevam. Muito obrigado a todos aí que estão se inscrevendo no canal. Beleza? Estamos aí na meta de 1.700 inscritos aí. Quase 2.000. Acho que vocês estão com saudade de mim, não? Nojento. É isso aí, galera, hein. Muito obrigado a todos aí que estão gostando do nosso trabalho no YouTube, não, Antônia? É verdade. É isso aí. Muito obrigado, hein, galera. Compartilha, hein. Compartilha, hein. Fique com Deus aí. Forte abraço. Tchau. É nóis.